Alô Brasil! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da Alegritia. Hoje, meninas, a gente tá com um convidado muito especial, inclusive, olha a Cauê, aquela que já prepara. Já comecei um quadro novo aqui no canal, onde a gente convida alguém da área de cosméticos pra vir tirar várias dúvidas da gente. Aqui hoje a gente tá com o Cauê Buki, meu amigo, farmacêutico, mestre em tecnologia cosmética. Não, Cauê, uma pessoa jóia aqui, pelo amor de Deus. Inclusive, antes de eu já começar a falar com você, Cauê, eu vou dar assim um panorama pra vocês entenderem quem é o Cauê, porque a gente tá falando aqui, minha gente, com o cara que já fez vários dos produtos incríveis que você usa aí na sua casa e você nem sabe, né, que foi ele que formulou. E vamos lá! O Cauê já trabalhou em várias empresas, formulando mesmo na área de P&D, formulando produtos cosméticos, skincare. Eu vou falar algumas das empresas que o Cauê já trabalhou, porque eu tenho certeza que você tem um potinho na sua casa de um desses lugares. Ele já trabalhou no grupo Unilever, você sabe que Unilever é gigantesca, né, Brasil? As marcas da Unilever aí. Grupo Boticário, Galderma e Sdim. Fala! Tenho certeza de alguma coisa que você tem aí. Pode falar, Cauê, o Cauê tá tímido! Vem, meu amigo! Oi, Joy! Tudo bem? Tudo maravilha, Cauê! Tô muito feliz que você aceitou esse convite, porque, assim, faz um tempinho, viu, que a gente tá enchendo o saco do Cauê pra ele aceitar gravar esse vídeo. Tô muito feliz também. Nossa, é um prazer aqui estar falando com você. Muito legal! Vamos aí, bater esse papo legal. Vamos embora! Espero que tenham vários. Não, vão ter sim! Eu já vou também deixar um beijo pro Pedro Cosme Asi, nosso amigo, que inclusive foi quem me apresentou o Cauê e também ajudou aqui, me ajudou a bolar várias das perguntas, porque a gente pensou em perguntas que a galera costuma ter, assim, em relação à skincare. E, muitas vezes, é muito mais fácil a gente pedir pra quem formula orientar e responder do que até pro dermatologista, né? Porque o dermatologista, na verdade, ele é um especialista em pele. Diferente do farmacêutico, que é especialista em produtos. E eu vejo um erro muito grande no mercado quando, às vezes, uma marca vai lançar um produto, eles convidam um dermatologista pra falar. Claro que é uma autoridade, ele falando sobre pele, mas sobre produto em si, eu acho que deveria ser o farmacêutico. Você não acha, Cauê, que é quem formulou, quem entende ali, na verdade, de tudo sobre os ativos e sobre a formulação mesmo do produto? Sim, eu acho que é uma parceria, um não vive sem o outro, né? Eu acho que cada um tem o seu foco ali, a sua expertise. O farmacêutico, o formulador, sendo o farmacêutico, o químico, o engenheiro químico, qualquer que seja a sua formação, ele vai entender muito mais ali do ingrediente, né? O que cada ingrediente faz, qual é a sua compatibilidade, o que um mais outro dá pra entregar a eficácia que, normalmente, o dermatologista precisa, né? Seja uma hidratação, seja uma despigmentação, seja uma síntese de colágeno. Então, eu acho que é muito bacana a interação entre os dois. E depois, quem vai testar clinicamente pra falar se o produto funcionou ou não, normalmente é com o acompanhamento do médico mesmo, né? Aquele que vai notar se teve evidências clínicas ou se não funcionou. Aí o formulador volta pra bancada. Verdade. Se era só uma farsa, né? Falando, não, vai ajudar nisso e nisso, aí você vai ver aqueles ativos, na verdade, não funcionam tanto assim. Acontece, né, Cauê? Acontece. Nossa, minha gente, agora que eu ando gostando, assim, de dar uma pesquisada a mais nesse mundo de vocês, eu fico cada vez mais impressionada sobre a dificuldade que é você fazer essa interação de ingredientes, né? Meio que, olha, vou fazer uma analogia aqui, Cauê, com todo respeito. O farmacêutico é como se fosse um grande cozinheiro, né? Mas ao invés de fazer um alimento, um bolo, ele tá fazendo um cosmético, né? Que a gente vai usar ali sobre a nossa pele. A gente não vai comer. Mas é meio que, mais ou menos, né? Assim, a grosso modo, né, Cauê? Tá misturando as coisas ali. Total. Até eu mesmo brinco, falo assim, é quase que uma ciência com muito mais empírica do que ciência, né? A gente vai testando, fez o bolo, não assou, assou, não cresceu. Putz, faço outro subindo o fermento. Ah, agora ficou muito salgado, ficou muito doce, ou faltou, não sei o quê. Então, é realmente isso. Você tem... A gente... Tem muita gente que bate, né, na ciência cosmética, porque, realmente, tem muita ciência por trás, tem metodologia científica. Mas, um formulador, ele vai aprendendo no dia a dia, com a barriga na bancada, que a gente fala, sujando o jaleco, fazendo muita coisa, jogando fora muita coisa, e acertando. E só assim que você vai aprendendo. Então, assim, você tem as bases técnicas e científicas, mas, no final das contas, é o empirismo, né? Você desenha a fórmula que nem alguém desenhou uma receita um dia. Verdade. É mais a experiência do formulador de já ter feito muitos testes e ir se arriscando, né? Do que somente a técnica, né? Que é aquilo ensinado, às vezes, na faculdade. Sim. Porque, às vezes, você fica muito apegado no que o fornecedor fala, né? Muitas vezes, o fornecedor tem muita informação, mas, assim, foi feito do jeito que ele testou, né? Aí, você vai fazer aquilo na vida real, dá um resultado totalmente diferente. Óbvio, você fez outra mistura. Então, é a tentativa e erro mesmo. Sim, e também tem a questão dos... Já tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para depois, Brasil. Quase, eu já ia furando a fila, indo quase na última pergunta, porque tem a questão também dos ingredientes, que são os ativos, né? Se existem diferenças entre eles ou não. Mas vamos começar, Cauê, que eu estou animada, porque, gente, Cauê, ele é super ocupado. Então, esses minutos que ele está dando aqui para a gente, Brasil, vale ouro. Vamos aproveitar cada um. Primeira pergunta, Cauê, que eu quero te fazer é como você começou a formular cosméticos. Como foi que o seu interesse na área surgiu? Joy, desde pequeno, eu adorava olhar shampoo, olhar rótulo, coisa que muita gente interessada em cosméticos já faz, né? Aí você começava a ler aquele monte de nome que eu nem entendia porque estava em inglês e achava bonito. Aí eu vi que um tinha esse, o outro tinha não sei o que de sódio, o outro tinha não sei o que de amônia, o outro de tretanolamina. Aí eu comecei a falar assim, que bacana, deve ser legal. Quem inventa isso, né? Deve ser super complexo. E assim, sempre gostei também de ver produto, a gente testar um, testar outro. Olfativamente, eu gostava muito de cheirar. Falar, hum, esse tem um cheiro mais fresco, esse tem um cheiro mais cítrico, não sei o quê. Então, no final, eu fui gostando disso. Na época do colegial, eu gostava muito de biologia e química. Então, aí eu fui descobrir farmácia. Mas eu já entrei na farmácia para seguir a área de cosmetologia, né? Porque a cosmetologia, ela é bacana porque ela não é uma coisa exclusiva do farmacêutico. Até um biólogo, um biomédico, um biotecnólogo, um engenheiro, qualquer um pode formular, né? É óbvio que o farmacêutico, ele tem as bases de anatomia, fisiologia, bioquímica da pele. Então, isso acaba ajudando um pouquinho. Mas não quer dizer que ele é um melhor formulador do que um químico que sabe muito mais da questão dos elétrons, da ressonância, da estabilidade, da oxidação. Então, eu acho que você tem que entrar, independente do curso que você está fazendo, é você se especializar, você estudar. Então, desde o começo da faculdade, eu comecei a fazer a iniciação científica. Aí, eu já fiz a iniciação científica em microbiologia, em controle de qualidade de cosméticos. Então, aí já comecei a primeira interação porque eu queria seguir isso mesmo, né? Aí, terminei a faculdade, fiz bastante estágio em farmácia de manipulação. Depois, eu fui direto fazer um mestrado porque eu falei, não, eu preciso me especializar mais porque a faculdade, ela acaba sendo muito genérica, né? É muito generalista. E, querendo ou não, é farmacêutico, você aprende medicamentos, você aprende a hepatia, tudo isso, né? Dispensação, saúde pública. Aí, eu acabei me especializando, fui fazer um mestrado na USP de Ribeirão Preto, onde eu consegui focar um pouco mais em tecnologia e ver a parte da ciência mesmo, metodologia analítica, análise estatística, processo experimental. E aí, eu trabalhei bastante com manteigas vegetais, que era uma época, foi em 2005, onde estava muito em alta a questão de manteiga de cupuaçu, cacau, óleo de curiti, né? A Natura estava trazendo isso de uma forma muito bacana. Então, a ciência estava correndo atrás junto, né? Estudando realmente as propriedades dessas matérias-primas. Mas, foi um ano e meio de mestrado só e eu já fui para a indústria, porque eu queria ir para a indústria, não queria seguir no meio acadêmico. Era muito mais ali uma especialização, uma forma de eu conhecer, né? A gente, imagina, sem formado, a gente está, né, em Narnia ainda, achando que está. Sim. Aí, eu fui para... A pessoa não tem a menor ideia do que vai vir pela frente, né? Nenhuma, nenhuma. Quando a pessoa passa sem formado. Agora estou formado, e agora? Aí, farmácia, eu não falei, não, farmácia, eu não quero trabalhar, quero desenvolver cosmético. Aí, eu fui para 3M, ali em Sumaré, eu sou de Campinas, né? Aí, trabalhei um ano e meio só, porque era nada a ver, era com filtração esterilizante, era bem farma, sabe? Aí, falei, não, não quero. Aí, consegui ir para a Unilever, foi onde eu comecei realmente a interagir com cosméticos, né? Aí, passando rapidinho, fiquei um tempo na Unilever, trabalhei bastante com Pondes, não sei se a galera aí vai lembrar do Pondes. Ai, eu lembro, saudades! Anos 90, ele foi muito forte, né? Anos 80, 90, no Brasil, hoje ele não tem, hoje não, há muito tempo ele não está mais, mas ele é muito forte. É, saiu de linha daqui, nossa, e Pondes é incrível, na Ásia ele é forte, Pondes. Ele é forte nos Estados Unidos, no México, na América Latina ali, ele é muito forte. No Brasil não, porque tem outros players aí muito mais potentes que investem muito mais dinheiro, porque a gente nem precisa citar quem é, né? Já é meio óbvio. Sim. Então, eles decidiram tirar as operações no Brasil, porque ou investia muito ou focava em outro lugar. Aí, foi legal que eu trabalhei Latam, né? Latina América. Então, ia sempre fazer teste no México, foi muito bacana, assim, ia para o Chile, porque aí pegava desde o México até a América do Sul. Mas não fiquei muito tempo também, porque lá eu trabalhava muito mais com o processo, eu era o responsável por trazer a fórmula que era desenvolvida no global, que é um pouco das características das multinacionais, né? E implementar regionalmente, localmente. Então, você não formula, você pega a fórmula e se vira para produzir ela no reator que você tem ali, em Valinho, no México e no Chile. Então, era bacana, muito bacana, porque você vê como produzir isso industrialmente, não numa escala laboratorial, tem todos os desafios. Então, eu aprendi muito processo unitário, a parte mais de engenharia, transferência de massa, reatores, troca de calor. Foi muito bacana, né? Mas aí, depois, logo eu fui para o Boticário, em 2009, onde era só o Boticário, não era o grupo ainda, não era a Holding, né? 2010, que ela virou a Holding. E aí, foi legal, porque eu participei de startup de Eudora, de The Beauty Box, de quem disse Berenice, de Skin Gen, que na época, né? Teve. Então, foi muito bacana. Você participou de tudo, né? Foi uma empresa que eu entrei sendo uma empresa e passei por todas, né? Então, hoje eu falo assim, meu Deus, tenho filho em todas as unidades de negócio. Então, foi... Não, e isso é incrível, né? Porque hoje eu sei que o Boticário, a galera tem o time de P&D de Eudora, tem o time de P&D de quem disse Berenice, então é tudo meio que separado, né? Mas, nesse início, você conseguiu pegar todas as marcas. Sim, sim, exatamente. E aí, eu fiquei 10 anos no grupo e aí fui e falei, não, vou dar uma volta um pouco mais longe agora. Aí, casei em 2018 e fui pra Galderma, na Suíça, que na época era da Nestlé. E foi bem naquele ano que ela anunciou a venda. Então, assim, me contrataram e anunciaram a venda. E eu assim, tá, e agora? Vou assim mesmo? Vocês querem que eu vá? Eu vou. Aí, eu fui, mas aí na Galderma, fiquei um ano só, fiquei pouco, porque, realmente, empresas em processos de aquisição, assim, de venda... É mais difícil, né? É, é muita insegurança. A burocracia que fica maior também, né? Pra vocês conseguirem aprovar as coisas. E você foi lá pra Suíça mesmo? Sim, eu fui pra Suíça. Mala e Cui, assim, como? Gente, olha, Brasil, que coragem. Lá foi, Cauê. Aí eu falava que, assim, gente, eu tô vivendo num daqueles livros, assim, né? De montanhas, Alpes, leões. Foi um sonho, foi muito legal. Suíça é maravilhosa. Nossa, mas é demais. Nessa época, acho que a Galderma ainda não trabalhava com essa parte mais estética que eles estão hoje, né? Tipo, fazendo preenchedores, Sim, sim, sim. Inclusive, é uma informação bacana, é que a Galderma, depois, ela sempre foi uma joint venture entre a L'Oreal e a Nestlé, né? Então, era das duas empresas. Aí, em 2015 ou 16, não lembro exatamente a data, a Nestlé comprou toda a parte da L'Oreal e falou assim, não, agora eu vou investir em skincare numa empresa alimentícia que é a Nestlé, né? Só que aí ele viu que era fiasco, que não ia dar certo, em dois anos resolveu vender. Não, não quero, vai. Vende. E aí, foi justo esse momento que eu fui. Quando anunciou a venda, eu fui. Então, foi um ano, assim, não tive muitos projetos, não tinha muita coisa, muito mais organizando a vida, a mudança, né? Esperando os anúncios. E aí, no meio do caminho, surgiu a Sdim, que me achou. E eu falei assim, meu, Barcelona, eu vou, né? E Sdim, eu já conheci. Eu falei, eu vou pra Espanha. Espanha é mais quente, eu vou pra lá. Chega de francês, eu quero falar uma língua um pouco mais mais parecido com o português, né? Aí, fui pra Esdim e aí, lá eu fiquei um ano e meio. Não foi muito tempo, mas foi muito importante, foi muito bacana, principalmente pra entender a cultura, focar em fotoproteção, porque lá, eu fui como gerente de formulação de fotoproteção e a gente sabe, né? Da reputação da Esdim, é uma empresa que preza bastante por sensoriais diferenciados, tecnologias novas. Então, eu trabalhei bastante com foto e um pouco com a parte de Esdim Celtics, né? Que é a parte de dermocosméticos deles, que estão cada vez mais fortes na filial Brasil e pelo mundo também. E aí, o povo perguntava, mas por que esse louco voltou pro Brasil, né? Porque eu cheguei agora no Brasil em abril, dia 1 de abril foi quando eu voltei. porque eu ouvia muita gente, assim, me abordando, falando, Cauê, volta, Cauê, vem formular pra mim, Cauê, sua expertise vai ser muito bom pra mim. E assim, a gente sempre quer, nós formuladores, falam que a gente atingir o ápice de ser formulador é você ser consultor, onde você não tá mais em uma corporação. Você consegue transitar entre diferentes corporações e entregar, né? Não tá naquela roda, porque a corporação ela é pesada, é uma roda pesada que tem todos os seus processos, tem anos, de experiência, mas às vezes não tem muita agilidade que eu vejo que o momento é agora, né? Com todas essas startups que a gente tem, nos Estados Unidos trouxe muito forte, tem startup em toda esquina, agora o Brasil também tá super potente nisso e eu falei, meu, o povo tá precisando de um formulador e eu quero me livrar da corporação pra tentar algo novo, então vim, aí eu montei esse laboratório aqui em dois meses e já tava trabalhando já, foi tudo muito rápido, foi, graças a Deus, era pra ser assim, sabe? Era pra ser, né? Não, gente, é graças a isso também que o Cauê tá aqui, até vou, eu já vou até, acho que depois adiantar uma pergunta, mas geralmente, dificilmente você fica sabendo quem são os formuladores das grandes corporações, né? A gente não vê, às vezes, um formulador do Boticário falando, um formulador da Sgin, meio que é meio secreto, né? Eles têm todo um sigilo que eles não podem nem, por exemplo, fazer um vídeo comigo, assim, realmente é muito difícil, tanto que o Cauê só pode aceitar agora que ele não tá mais na Sgin, eu conheci ele lá, Bras, tanto que eu tô falando que nós já estamos tentando faz um tempo, mas tem todo um sigilo, uma burocracia da empresa, da corporação, que fica mais difícil pra aceitar convites, assim, acho que eles acabam proibindo mesmo, né, Cauê? Sim, a gente assina vários. assim, eu tô feliz, aquela, eu fiquei feliz demais, tanto que enquanto o Cauê tava na Sgin, a gente já amigo, ele comentava, ah, tal empresa, gente, umas empresas gigantes, querendo ele, ele, ah, mas não sei se eu vou, e eu assim por trás, eu não querendo também, porque eu sei que se o Cauê fosse, eu nunca ia conseguir gravar um vídeo com ele, mas claro que eu queria o bem do meu amigo, queria ele, mas eu sabia, Cauê, que a melhor coisa ia ser você realmente ser um consultor e formular pra todas as empresas, porque você acaba tendo mais, deixa eu explicar assim pra galera entender, uma rapidez maior e até uma liberdade na formulação, né, porque quando você tá numa grande corporação, pensem que o produto que eles estão formulando agora vai ser lançado daqui uns dois anos, mais ou menos, diferente de startups que conseguem, estão formulando, daqui cinco meses já tá no mercado o produto, então eles conseguem ter muito mais poder de fazer várias fórmulas ao mesmo tempo, né, de tentar coisas diferentes do que quando a gente tá numa corporação que geralmente tem essa coisa um pouco mais tradicional até, né, de não poder fazer grandes loucuras, é tudo bem planejado, né. O que eu vejo assim, as startups, elas têm uma coragem muito maior do que as corporações, porque elas ousam e arriscam muito, então eu acho que muitos dão certo, poucos são os exemplos que não dão certo, porque eu acho que aí o universo conspira pra ajudar, sabe, porque realmente os processos em corporações grandes é todo detalhadinho, é pesado e às vezes você não tem essa agilidade que o nosso mercado cosmético, ele é sedento por inovação, por novidades, então quanto mais rápido você for no lançamento, mais sucesso você tem, né, então eu tô adorando trabalhar, tô aprendendo muito ainda, né, porque toda essa minha escola foi corporativa, vim aí de projetos de dois anos a três anos pra lançar pra projetos aí que eu vejo que tem cliente meu que quer protótipo em duas semanas e vamos lá, duas semanas. Cadê, Cauê? Cadê? Cadê? Liga no iFood e o Cauê entrega. Não é? Gente, eu vou fazer as perguntas porque na verdade o Cauê, enquanto ele tá falando, eu gosto do Cauê igual a mim, ele já sai falando tudo, ele já tá respondendo várias das perguntas que a gente bolou aqui, ó, vou colocar uma, Cauê. Se você poderia citar alguns exemplos de produtos que estão no mercado de algumas marcas que foi você que informou. Então, é que a gente tava falando, a questão da corporação ela amarra muito a gente na questão da confidencialidade. É, eu falei, será que o Cauê pode? A gente assina, até deixa uma amostra de sangue ali pra assinar, você sabe, furuleu e põe no papel? Não, brincadeira. Não, mas algumas informações posso falar, assim, não tem problema. Projetos bacanas que eu participei, eu lembro que eu tava na Unilever quando teve a criação do Dove Cream Oil, você lembra? Que era um sabonete líquido que tinha uma cremosidade, uma escura diferente. Então, eu não participei como formulador, mas, assim, ele tinha um processo de fabricação muito cuidadoso. Então, assim, tive que viajar, tive que aprender e a hora que ia fazer na fábrica não funcionava e mudava o processo, mudava a temperatura. Então, a linha Dove Cream Oil foi uma que eu participei da implementação. Agora, como formulador, ó, vou falar produtos que o povo deve conhecer aí. O Creme Lili, do Boticário. Eu vou falar um nome do Duema, né? Foi um projeto bem bacana. Não foi eu que criei ele, mas eu que reformulei ele. Então, a versão hoje que tá no mercado foi Filho Meu. Foi um projeto bem demorado, porque é um produto super estratégico. Assim, não tô fazendo propaganda nada, só tô comentando porque você me perguntou, né? O Egeodonte também, que tem aquela textura de merengue mousse, foi a formulação que eu reformulei também. Nossa, esse eu não sabia, que legal. Ele é bem bacana, né? E as loções de Nativa Spa de Cuidse Bem também foi um projeto tão grande que eu fiz. Então, todas aí, não sei agora como é que elas estão. Pelo que eu olhei, ainda estão com a mesma fórmula, né? Porque você olha pela... Quando você faz, você sabe olhar a rotulagem e saber se ainda é a sua fórmula, né? A não ser que mude em alguma coisa muito pequena. É... O que mais que eu fiz aí? O óleo, aquela loção vegana, orgânica, de Nativa Spa também, de Karité também, foi o que eu que criei a fórmula. Foi bem bacana porque foi um breakthrough, assim, de a gente trazer a questão da vegetalização, da certificação Cosmo. Foi um aprendizado super grande que a gente levou pra vida, né? É... A linha Neo Dermetage também, que teve uma reformulação grande de Eudora, né? Que antes era Neo Etage, aí virou Dermo Etage. É... Também foi um projeto meu que eu reformulei quase todos os produtos. Não todos, né? Porque sempre são muitos produtos, né? Na linha. E nem sempre o mesmo formulador faz a linha inteira. Um projeto que foi muito bacana foi a nacionalização de Australian Gold, porque acho que a galera já percebeu que as fórmulas de... Ai, que legal! É, Australian Gold, elas estão sendo fabricadas no grupo, né? Eles licenciaram com a Australian Gold americana, só que tinham muitos ingredientes que não eram muito compliant pro Brasil, sabe? Aquela questão de regulação ou de matérias-primas que a gente sabe que já foram substituídas por alguma questão de ser tóxica ou de ter algum impacto ambiental. Então a gente pegou as políticas do grupo e readequamos a fórmula, mantendo o mesmo sensorial, a mesma fragrância, a mesma embalagem, a mesma rota. Nossa! Tudo é... Tanto que eu, de verdade, eu achei que estavam importando, assim, porque pra mim eu não notei nada realmente de diferença na fórmula. A fragrância, a mesma textura. Menina, tô besta agora que vocês tinham mexido também nisso. Não, e assim, porque até a razão de nacionalizar foi porque um termo que é até bacana citar é que a gente paga taxas de importação muito grande pra cosmética, né? Porque como ele não é considerado um bem essencial, então ele entra com todas as tributações na lua, né? Fora taxa de importação e tal. Então eles falaram por que a gente não faz no Brasil a mesma fórmula, já que o Brasil é um grande público-alvo da marca, né? Então foi um projeto muito bacana que a gente participou. Realmente as fórmulas são idênticas, a gente fez todos os tipos de teste pra validar que eram idênticas. Se tivesse melhor, a gente reformulava pra ficar igual. Então era muito legal, sabe? Nossa, que loucura. A mesma fragrância, a mesma cor, quase os mesmos ingredientes, a mesma embalagem. Então foi um projeto bem bacana. Nossa, eu amo a fragrância de Australian Gold, gente. É muito boa, né? Hoje em dia, Brasil, eu sou uma pessoa da burka, mas na época que eu gostava, assim, de pegar, assim, aquele leve bronzeado, eu usava Australian Gold, né? Porque eu já gostava do cheiro, da textura, e aí agora eu sim. Quando tem uma pessoa a dois metros de mim passando, eu falo, ó, tá usando Australian Gold ali. Porque vem aquela fragrância, né? Tem, é bem característica. Vai, que mais? Tem mais algum que você pode contar? Aí tem uns que eu não posso falar ainda, que são da ESDIN que não lançaram ainda, mas que foram projetos globais que vão lançar no mundo inteiro e teve um que foi Brasil. Então foi bacana estar na Espanha e desenvolver um projeto para o Brasil, sabe? Não terminei esse porque eu saí, mas deixei bem encaminhado lá a fórmula. Vamos ver a hora que chegar aí. Deixou grande parte feita. Eu te falo. Eu imaginei, porque é aquilo que a gente estava falando. Quando eles estão formulando algo aqui, é para lançar lá na frente. Então tem coisa aí que o Cauê deve ter participado que nem está lá. O Brasil ainda vai e ainda saiu um dia para a gente. Vamos para a próxima. E falta proteção lento mesmo. É falta proteção. É devagar, né? Tem até uma pergunta disso porque proteção solar, a gente tem esse negócio ainda assim. Mas pera. Outra pergunta que eu queria saber como você avalia a qualidade e a segurança dos cosméticos em geral atualmente. Se você acha que está jóia, se quiser você pode falar só do Brasil até. Ou você acha que dava para melhorar a qualidade, a segurança? O que você acha? Porque isso é uma pergunta eu acho importante. Às vezes a pessoa não se importa, mas cara, acho que é a pergunta mais importante para o pessoal. Mas jóia, isso é muito difícil responder porque assim, depende muito do porte da empresa, da responsabilidade que ela tem. A gente sabe que tem muita gente que só visualiza lucro e qualquer fórmula, qualquer coisa vai, né? Então hoje tem muito produto que os processos de registro na Anvisa são muito facilitados. Então assim, teoricamente você não precisa fazer nada de teste. Então assim, como você garante a qualidade no sentido de ser eficaz e ser seguro? Entendeu? Eu não estou falando que acontece com todo mundo, mas acontece, pode acontecer, porque o processo está suscetível a isso. O processo é falho, né? Então a qualidade e a segurança do produto vai muito da maturidade da empresa, sabe? Então vai mais, na verdade, da idoneidade da marca mesmo. Exato. Porque... É a reputação da marca. Por exemplo, imagina uma galderma. Depois a gente pode falar melhor sobre isso. Mas uma galderma para lançar um produto, como é um produto global, ela testa no mundo inteiro. Porque ela não faz um teste na minha população suíça, branca, alpina e depois vende na África, entendeu? Ela vai testar... Isso é interessante. ...em todos os países que ela vai vender. Então o espaço amostral e as metodologias de estudo clínico para garantir a eficácia e a segurança é muito mais robusto. Concorda? Tá. Então até... Eu vou aproveitar para fazer essa pergunta que não estava aqui, mas eu sei que muita gente acha que tudo que é aprovado pela Anvisa é joia e é de qualidade, porque a gente tende a pensar e eu sei porque eu também pensava assim, que a Anvisa faz os testes, ela. Então a gente acha que a Anvisa vai lá e testa o clareador para ver se realmente vai clarear a mancha da pessoa e aí ela aprova e dá o selo que pode ser vendido. Mas a Anvisa é um órgão burocrático, não é? Eu vi que na verdade eles mexem mais com papéis, assim, não são eles que fazem os testes, né? Não, não são. Não são, não são. A Anvisa parte do conceito de que quando alguém está registrando um produto essa pessoa é sincera e idônea. Então se ela está falando que o produto é seguro é porque ela testou esse produto, ela tem todo o seu laudo. É que existem várias categorias de produto, como a gente sabe, existem os grau, os de grau 1, os de grau 2 sem análise, os de grau 2 com análise. Então assim, você vê, o próprio nome diz grau 2 sem análise. Eu preciso submeter o meu dossiê para registrar o produto? Preciso, mas o meu registro vai sair sem nenhuma análise. Obviamente, se tiver uma auditoria, uma denúncia, alguma coisa, óbvio que a Anvisa vai lá no sistema dela e vai olhar. Estão falando que está matando todo mundo cego esse creme para os olhos. Ele vai olhar para ver assim, não, ele fez o teste aqui e o teste dele está ok. Entendeu? Diferente de um grau 2 com análise, onde ele vai analisar todos os documentos, se está tudo de acordo com todas as RDCs, se todas as matérias-primas estão conformes seus limites, suas impurezas, tudo, entendeu? Então, é isso. Já um grau 1, um sabonete, um cleanser, uma loção corporal, mesmo um creme facial. Muitas vezes é grau 1 ou não tem uma análise, entendeu? E isso, não é falando bem ou mal da Anvisa, isso na verdade foi uma conquista das indústrias cosméticas, sabe? A BPEC junto com a Unilever, com a Byersdorf, com todo mundo. Não, imagina, porque se a Anvisa tivesse que ela fazer o teste, gente, nunca ia ser liberado nada, imagina, eu não ia conseguir. Então, para você lançar um sabonete ia levar anos, não imagino. A Anvisa é um órgão regulatório, ela regula o que você pode fazer e ela confere se o que ela regulou você fez. E aí ela fala, tudo bem, está aqui o seu registro, pode vender. Aí a gente tem que confiar, então, na idoneidade, no caráter das marcas, de terem realmente feito o teste direitinho, né? Sim. sabe? Enfim, Brasil, então é uma junção daquilo, né? De você também tem que ser, é que a gente às vezes tem aquela preguiça de dar aquela pesquisada a mais, mas compensa, né? A gente pesquisar em qual marca a gente está acreditando e comprando o produto. Saber da reputação da empresa, estar de olho no nosso. Hoje em dia, as redes sociais são um veículo muito forte nisso, né? Qualquer gap, qualquer escorregada ali, na hora, todo mundo está sabendo, né? Então, isso é um sinal bom. eu acho que isso é até bom, porque as empresas acabam tendo mais medo e acho que se aumentando ao máximo, talvez, a qualidade para prevenir de que algo ruim assim aconteça, Exato. De dar um ruim e de repente todo mundo ficar sabendo, a gente sabe como é um barraco, porque o brasileiro adora um barraco. Adoro. Fica esperando qual que é o próximo. Então, Cauê, na questão do que daria para melhorar, o que você diria? O que daria para melhorar em relação à qualidade e segurança de produtos, eu acho que é a questão do realmente a pessoa que vai lançar a sua linha, ela tem que ter a consciência de que ela está fazendo um produto que ela pode prejudicar a pessoa se ela fizer isso de qualquer jeito, sabe? Ela tem que ter a consciência que qual o terceiro que ela está fabricando, qual que é a qualidade da água do meu terceiro, sabe? Porque além de toda a documentação e a parte regulatória e registro e burocrática, tem a vida real, né? Que é aquela coisa. Tem. Como que eu vou fazer esse produto depois, né? A Anvisa não vai me inspecionar lote a lote, sabe? Ela não vai pedir o laudo microbiológico de cada lote. Então vai que eu fiz um desenvolvimento com uma água com uma qualidade excelente, só que o meu terceirista não tem uma qualidade de água boa. Exemplo hipotético, sabe? Terceirista é a fábrica, tá, galera? A fábrica que vai produzir os produtos da marca que... Entendi. Então, ou seja, o Cauê colocou algo super fácil, que pode melhorar é o caráter da humanidade. É bem isso, é o ser humano. O ser humano precisa melhorar. Ah, Cauê. Ficou fácil agora, gente. Isso aí é simples. Melhorando o ser humano não tem como. Ó, já puxando uma que você estava falando de terceirista, produtos produzidos pela mesma fábrica, a mesma terceirista, significa que eles são iguais ou tenham a mesma qualidade? Vamos supor que a gente descobre uma terceirista tal que é uma fábrica que fabrica o creme da empresa X, tá? Não vamos falar nome nenhum aqui, mas o que a gente está dando um exemplo. E eles também produzem os cremes da marca Y, uma outra marca completamente diferente. Você acha que também nesse caso os cremes são iguais, Cauê? Não, não. É o mesmo creme? Não são iguais. Às vezes você vai olhar a rotulagem e vai ver componentes em comum. Tipo assim, se fala um filtro solar, são 12 moléculas de filtro. É muito provável que você encontre mesmo as duas fórmulas. Mas a fórmula foi desenvolvida pelo formulador, seja o formulador da empresa ou seja um consultor, que é o meu caso, que desenvolvia a fórmula para essa pessoa ou seja desenvolvida pela própria fábrica. Mas não, ela tem que prezar pelo que ela contrata com o dono da marca. Não vai pegar a fórmula dela e sair implementando para os outros. Porque isso, se ela fizer, ela se queima para sempre, concorda? Porque o povo descobre. Na hora, só você olhar, está na rotulagem, está na ordem de ingredientes. Então, normalmente, as fábricas, elas prezam muito pela confidencialidade e a originalidade de cada fórmula. Cada cliente tem a sua. está vendo a importância do formulador. Tanto que, explico, eu acho que uma coisa que acho que vai dar para a galera entender é que vocês podem imaginar que às vezes a fábrica ela é o lugar que vai misturar tudo. Vamos colocar assim, tá? O lugar que vai misturar tudo e aí transformar aquilo no produto final. Só que o formulador, o Cauê, ele criou a receita. Então, ele criou na receita dele, vai leite moça. não é o leite moça paralelo, o Brasil. Vamos botar, porque tem vários, né? Tem leite condensado eleger? Tem. Tem. Mococa, piracanjubi. Então, ele fez com o leite moça. E aí, ele tem várias, acho que são várias coisas, né? Imagina realmente, acho que quando a gente pensa em cozinha, fica mais fácil, porque tem a receita que tem que ser feita exatamente do jeito que o Cauê criou para chegar naquele creme final. E isso não quer dizer que a outra marca é a mesma receita, porque é um outro formulador, né? Diferente que fez e criou essa fórmula. Eles só estão fazendo no mesmo lugar. E aí, Cauê, eu já aproveito para fazer essa pergunta, porque, por exemplo, acontece muito comigo. Eu vou e falo da niacinamida da Simporgane, que a pessoa fala, Joyce, mas olha, tem essa também da Principia. É a mesma coisa? Isso aí, eu já entro para perguntar se, porque tem o mesmo nome, é a mesma coisa exatamente, então é o mesmo ingrediente, então eu posso comprar a niacinamida de tal marca ou de tal marca ou a vitamina C da Payot, é a mesma da Tracta. Tem diferenças ou assim? É a mesma coisa? Não, tem diferenças, tem diferenças. Ainda você pegou o melhor exemplo que é a niacinamida, vou até te explicar porquê. Hoje em dia, existem multi-sourcing, existem muitas fontes que desenvolvem matérias-primas, então, por exemplo, eu tenho empresas fortes que desenvolvem vitamina, então várias vão desenvolver uma niacinamida, que é uma vitamina, entendeu? Cada uma no seu processo, tudo mais, mas o ingrediente final, o composto químico, é o mesmo, o que vai na rotulagem, entendeu? Agora, o que está por trás de uma matéria-prima? As especificações, às vezes eu tenho uma niacinamida que tem um tamanho de partícula grande, porque o fornecedor não moeu, o outro moeu, os dois são niacinamida, concorda? Só que um tem um grânulo grande, outro tem um grânulo pequeno, entendeu? Outro exemplo. Isso pode dar um resultado diferente, né? Na niacinamida, no caso, se eu for dissolver em água, não, porque ela é super solúvel em água, mas vamos supor que eu vou fazer um esfoliante com uma matéria-prima cujo o ink name dela é quartzo. Quartzo é uma pedra, eu posso colocar um quartzo desse tamanho, eu posso pôr um pó extremamente fino, então se eu olhar a rotulagem de um e de outro, os dois vão ser quartzo. Um vai ser uma pedra, o outro vai ser uma areia, entendeu? Então acho que esse é um exemplo bacana. Entendi. Pensando. Mas aí, baseado nisso, muda em sensorial na pele ou em performance de um ser mais forte? Outro exemplo bom que você falou da niacinamida. Sim, sim. Por exemplo, a niacinamida, quando você sintetiza ela, ela tem alguns resíduos de ácido nicotínico, que é um isômero dela, que causa o rush cutâneo, que causa a vermelhidão, e isso os toxicologistas regulam muito a concentração máxima para usar para você ter um produto safe, porque pensa que tem gente aí que usa produto niacinamida pura, ou 10%, 20%. Então, se eu tenho... Pois é, às vezes você vê, eu não vou usar essa aqui a 10% da marca X, porque eu tenho essa a 100% da marca tal e é mais barato. Eu vou usar a 100% que é pura. Esse é um pensamento que eu acho que muita gente tem, né? E aí, por exemplo, eu tenho um fabricante que cuida muito do processo para ter um resíduo baixíssimo de ácido nicotínico. Já o outro, talvez não, entendeu? Então, a matéria-prima é a mesma? É niacinamida, tem a mesma cara, tem o mesmo pó, mas o que está por trás, o que tem de resíduo, qual que é a especificação, qual que é a solubilidade, entendeu? Então, realmente, uma coisa que eu faço é, eu desenvolvo com matérias-primas de fornecedores que eu conheço, que tem um histórico que eu já trabalhei, isso quando não é novo, obviamente, e eu faço toda a etapa de desenvolvimento, de estabilidade, de análise, os testes clínicos, os testes instrumentais, com aquilo. Se o meu cliente vai terceirizar isso num fabricante que não quer usar essa e quer usar outra, eu falo, eu não concordo, eu deixo escrito, documentado, que eu não concordo com isso. Porque eu falo assim, tá, fiz teste clínico em 5 mil pessoas com uma niacinamida que tem 1 ppm de ácido nicotílico, aí a dele tem 20 ppm, você acha que vai dar o mesmo resultado de segurança? Não vai. Não vai dar o mesmo resultado. Aí o meu laudo falando que o produto é seguro e a população inteira tem do rush cutâneo, entendeu? Acho que é um exemplo bacana de falar. Mas isso é maravilhoso, Cauê, porque a gente vê acontecendo na verdade muito, por exemplo, você vê uma vitamina C que determinada marca fala que tem 20% e tá vendendo a 40 reais. E aí chega uma outra marca vendendo também uma vitamina C a 20%, só que a 100 reais. Só que a gente esquece da qualidade dos ingredientes que estão ali, entendeu? Então isso tem tudo a ver, Brasil, com a culinária. Quando a gente estava falando uma usou o achocolatado, Brasil, do mais barato, às vezes colocou do mais barato, a outra usou o chocolate calebou, entendeu? Então, e isso muda no sabor final do brigadeiro. Os dois são chocolate em pó, exatamente. Exato. E eu acho que isso é importante para a galera também entender um pouco, tanto a parte de custo, final dos produtos, porque acho que tudo isso inclui essa parte de preço dos ativos, quanto também eu acho que a galera deveria se preocupar mais com a qualidade dos ativos dos produtos, que eu acho que é uma coisa que o pessoal não está nem aí. Também às vezes eu penso será que também deveria estar? Ao mesmo tempo que eu falo que deveria, eu penso que será que deveria, porque a gente já tem tanto trabalho para fazer, mas às vezes a gente não pensa em... Mas da onde ele comprou esse ingrediente, sabe? Essa niacinamida. Aonde ele comprou essa niacinamida? Aonde ele comprou esse retinol? Da onde veio? A gente nunca para para pensar nas fabricantes de matéria-prima. Como até a Basf, que eu estava... A Basf já é conhecidíssima aí, alemã. Mas assim, se eu parar para pensar, acho que eu conheço duas. Eu só conheço a Basf, a Kim Union. Estou tentando lembrar nomes, sabe? De fabricantes de matéria-prima. É uma coisa que realmente a gente não se liga, mas muda muito, né? Do mesmo jeito que o leite condensado, o leite moça, tem um sabor diferente do... Mococa também vai mudar um pouco a qualidade e a performance dos produtos. Então aí entra de novo o que você falou da confiança na marca, né? Na marca que você está consumindo. E realmente, a matéria-prima, quando você começa a fase de prospecção, que é pedir para o fornecedor todos os documentos, você analisa tudo isso, né? As impurezas, a questão da segurança, limites toxicológicos de quanto você pode usar ou não. E aí cada produto tem seu dossiê, que o desenvolvedor passou ali anos, às vezes, desenvolvendo, né? Então, a hora que você vai para a bancada e faz o produto com esse produto, é diferente de você usar um produto que tem o mesmo nome, que tem a mesma quase especificação, mas, né, tudo que está por trás. Então, sim, isso pode ser um problema grande. Aproveito! Cala, e vocês que são formuladores, vocês já têm, por exemplo, a niacinamida favorita de vocês? Por exemplo, quando você vai fazer o seu clareador, você quer usar tal ácido tranexâmico de tal marca, de tal marca, eu digo assim, tá, gente? De tal fornecedor, não sei o que é, um laboratório, né, que fornece as matérias-primas, você já tem as suas marcas favoritas, vou colocar assim. Sim, sim. E, assim, eu vou dar um exemplo da niacinamida. Por que eu escolho a que eu uso? Porque ela do mercado tem a menor índice de ácido nicotímico, Então, ela é a mais segura em termos de segurança e de pureza e tudo mais. porque isso a gente está falando de pureza, porque se você tem um resíduo, significa que eu não purifiquei o suficiente para tirar esse resíduo que é indesejado. Entendi. Às vezes tem resíduo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Lauril éter sulfato de sódio, né, que é o melhor surfactante para limpeza do cabelo. Na própria síntese do tensoativo, do surfactante, ele vem com sal, com toalhento de sódio, que aí todo mundo quer não pôr, porque fala que faz mal para o cabelo. Não quero sal. Não quero sal. Então, tem coisas que são resíduos, mas que não fazem mal, né, apesar de tudo, a gente pode fazer, depois um outro bate-papo que fala que há três horas falando do sal no cabelo. Esse aí eu quero também. O sal, por exemplo, não faz nada. Então, assim, é um resíduo que não faz mal. Já o ácido nicotínico na niacinamida faz mal porque ele é irritante, ele é sensibilizante e ele causa ridículo. Ai, que tudo. Gente, eu já quero descobrir qual que são as marcas favoritas do cabelo para a vitamina C. Ah, um dia de conto particular. Isso a gente está falando de ingredientes, assim, bem conhecidos, porque quando você vai olhar atrás de um creme, gente, tem milhões lá. Então, né, o silicone, qual que é o melhor silicone? Acho que tudo isso. E aí, isso resulta no preço também, Cauê? Geralmente, os que vocês gostam mais são os mais caros, os sapatos. Antes de eu te falar do preço, deixa eu te dar um exemplo da silicone que você falou. O nome genérico do silicone é de meticone, né? Sim, é de meticone. Inclusive, em Brasil, quando a gente está com gases, aquela, já vendo, né? Já planta aquele antigase. Desde gases até implantes biológicos e, assim, você tem... Desde o peito da joia, esse daqui. Você tem de meticona, que no seu produto vai estar escrito de meticone, que são voláteis, que evaporam, imagina, um óleo, um silicone que evapora, assim como uma borracha, uma matéria de pimenta tão grande, então, assim, você muda o peso molecular, então, silicone são muito bacanas porque quando um formulador pega uma forma que tem de meticone, ele sofre para saber, para copiar ou para se inspirar, porque de meticone quer dizer, assim, tipo, é que se fala sal, tem coloreto de sódio, tem coloreto de potássio, tem nitrato de potássio, tem um milhão de sal, entendeu? Qual sal você está falando? Então, esse é um exemplo bem bacana, de meticone, rotulagem, é o que mais dificulta a engenharia reversa, que é você, né, partir dos atributos cosméticos de toque sensorial e fazer algo parecido. Aí você me falou em relação a custo, sim, tudo tem seu preço. Sim. É usar uma linha cinamida, a gente está batendo na linha cinamida aqui, não porque a gente quer promover ela, mas é porque ela é um ótimo exemplo. Gente, não é nada, pelo amor de Deus, é porque foi a palavra que ficou, mas podia ser qualquer outra. e todo mundo conhece, então, acho que é bacana a gente se basear em algo, assim, de amplo conhecimento. É, sim, aí você vai pagar mais barato numa linha cinamida, você provavelmente vai ter uma qualidade menor ou vai vir, assim, sem nenhum preconceito, mas uma empresa chinesa que não tem tanta reputação, que às vezes pode ser melhor do que a referência, mas muitas vezes pode ser pior, entendeu? é questão de você. Sim, a gente não sabe, é assim, de uma procedência desconhecida, né? Às vezes até algo novo no mercado, a gente tem um certo preconceito, mas é porque a gente não sabe nada ali sobre aquilo, né? É. Eu costumo dizer que hoje no mundo, a Europa sempre vai ser muito trendsetter, ela sempre vai editar muitas tendências, né? Em matérias-primas, em tecnologias. E quando você pega países, vou dar um exemplo, Alemanha, Suíça, Suécia, a gente tem muita tecnologia sendo desenvolvida, sabe? Que nem você falou, aí a que você conhece, a Basf, que é alemã, a DSM, que é alemã também, é... Não, eu não lembro se a DSM é alemã ou suíça, eu sempre confundo, porque eu sei que tem um headquarter dela lá em Básio. Eles estão lá, eles estão lá, eles estão lá no Europa. Mas sabe, esses países, os países do norte europeu são muito sérios em tudo, em termos de ciência, de desenvolvimento, são empresas que são consolidadas, que vêm antes do período de guerra, sabe? Que tiveram que desenvolver matérias-primas para salvar o povo de radiação, de ferida, sabe? E aí você pega, talvez, países que vão ali, fazem uma planta no quintal e fazem um extrato no quintal, só um exemplo, assim, sabe? Para as próprias pessoas chegarem à conclusão. Ai, eu já, gente, eu peguei esse exemplo, inclusive já tem tudo a ver com a próxima pergunta, que é, qual a relação custo e qualidade entre Brasil e Europa? A gente está colocando isso porque é a experiência do Cauê, que trabalhou no mercado europeu. O que você tem a dizer, Cauê? Ele já falou, na parte. Não, isso foi muito legal, Joy, porque eu cheguei lá e eu vi que todas as matérias-primas que a gente usava eram as mesmas, os mesmos fabricantes, os mesmos, distribuidor não, às vezes tem distribuidores que são globais que distribuem produtos diferentes. Porque, só para o pessoal entender, existe o fabricante e o distribuidor. O fabricante, normalmente, uma Basp, ele vende para quem tem volume grande, ele vende para uma Natura, para uma Avon, para uma Unilever, para uma L'Oreal. Já uma empresa menor, vou até dar o exemplo de uma Isdin, às vezes ele não compra um produto, por exemplo, da Down, da Down Química, que é uma monstra americana, ele compra da Univar. Nossa, a Isdin é um exemplo de empresa menor, eu já estava pensando... Você tem ideia, o tamanho dos volumes estão por aí. O Marcelo Beauty, uma coisinha bem pequena, mas eu entendi, eles não conseguem comprar diretamente do fabricante, eles compram do distribuidor. É muito mais fácil, por exemplo, a Down Química, que é a maior empresa química do mundo, não lembro, já foi algum dia, ela ter distribuidores no mundo que fazem a gestão de estoque, de distribuição, de logística, e do que ela vender para todo mundo. Então, normalmente, ela pega as Key Accounts, que são as contas mais estratégicas, que tem mais dinheiro, obviamente, tudo é sobre dinheiro. Mas, você tinha me perguntado em relação aos fornecedores, são muito, muito parecidos. O Brasil é muito, muito bem servido de matérias-primas, de ingredientes, a gente tem tudo que tem na Europa, que tem no mundo, que tem desenvolvedores da Ásia, tem um distribuidor aqui, porque o país, o Brasil tem muito foco global, principalmente por ser o mercado líder em cabelo, por causa do que o brasileiro bebe muito pra cabelo. Quando a gente está lá no topo, no Brasil, no mercado de beleza, é graças ao mercado de cabelo, o mercado capilar que vende muito. E sabe o que é muito legal, Joy? Eles trazem os centros de desenvolvimento globais para o Brasil, porque daí eu estou onde o povo usa, eu estou onde tem o público-alvo com o cabelo, onde eu vou vender. E se ele valida aqui, ele validou em qualquer país, entendeu? Porque com a nossa miscigenação, ele consegue desenvolver qualquer ativo para qualquer tipo de cabelo, entendeu? Então, isso é um exemplo bacana que o Brasil, ele é muito bem atendido. Então, assim, a gente nunca vai ficar a dever para matérias-primas europeias. Hoje as matérias-primas são globais. Você acha, Cauê, a grande maioria dos produtos que a gente produz aqui no Brasil, eles têm, as matérias-primas são importadas? São, são. eu diria que mais de 95% são importadas. Sério? Então a gente produz pouco aqui de matérias-primas, né? Pouco. Talvez só coisas igual você estava falando que são mais, como é que a gente fala, Brasil? Commodities. Como é que é? Isso, sabe o quanto são bioingredientes? Eu estou tentando pensar no jeito que a galera entende, mas em bioingredientes, às vezes um extrato de uma planta que é brasileira, algo assim, aí vem daqui. Sim, agora, por exemplo, o que acontece é, vou dar um exemplo aqui, já que a gente pode falar nomes, a Basf, que é gigantesca, que tem planta no mundo inteiro, ela tem uma planta em Jacareí, e o que ela faz? Ela não importa Lauril, sulfato de sódio, Lauril éter, sulfato de sódio, porque ela tem que transportar, é caminhões, é caminhões não, são navios para transportar matéria-prima, então o que ela faz? Ela monta uma fábrica e produz localmente, então quando você compra Lauril vai ter sulfato de sódio, eu não preciso importar isso da planta que fabrica lá na Conchinchina, eu importo Jacareí, entendeu? E aí a gente tem, o que eu gosto de falar, a gente tem ganho em sustentabilidade, porque a gente tem menos emissão de gás carbônico, do caminhão, do navio, do avião, tudo mais, mas tem uma grande parte das matérias-primas são todas importadas. Ah, essa é aqui, aquela que não quer calar, que a gente vai falar de protetor solar, e Cauê, por que é tão difícil obter uma perfeição tá? Isso eu tô falando em sensorial, que é a sensação joia do jeito que o povo quer, mas uma eficácia do produto com alguns itens aí de cosméticos, como um protetor solar. Por que que os protetores, tudo oleoso, Cauê, o que tá aquela? por que que é difícil ter um protetor que pareça água pura? Por que, Cauê? Ai, muito boa essa pergunta, essa dá pra fazer uma live só dela também, hein? Só disso! Não, fotoproteção, eu adoro falar, porque eu falo que quando um formulador domina fotoproteção, ele atinge o Olimpo, assim, porque é muito complexo. Então, todos os desafios possíveis você encontra no desenvolvimento de uma fotoproteção. Então, eu discordo parcialmente do que você falou, porque eu confesso, eu consigo fazer umas coisas bem bacanas. Eu acho que você já até testou a sua minha linha. Ah, para! Ah, não sei! Aquela, eu não sei! Não, brincadeira à parte. Protetor solar é tanto desafio acumulado que, assim, não posso acumular, não posso ter só uma dificuldade, eu tenho que ter todas ao mesmo tempo, sabe? Então, começa com filtros solares, são moléculas que normalmente são oleosas ou são pigmentos brancos. Então, assim, não tem que mineral é melhor. São solúveis em óleo, né? Então, já é difícil ter água. Aí, tem gente que fica na pira ali de, ai, mineral é melhor do que químico, orgânico, não sei o que. Gente, tem tanta coisa além disso que isso, assim, é o básico meio, assim, sabe? Existem moléculas que foram criadas, assim, há décadas e que tem muito estudo. Tem muitas que tem efeitos adversos, porque, assim, você está falando de uma molécula que vai absorver radiação e transformar essa radiação em outra radiação. Então, imagina, é pira físico-química Einstein ali, sabe? E aí, você fala, tá, vou usar, então, mineral que é, que é, não penetra, é partícula. Mas, tá, só ficar com cara de palhaço para passar hipoglose na cara. Gente, é aí que tá. Porque, às vezes, a galera, com razão, a galera da pele negra fica chateada de, às vezes, não ter um protetor para eles que não deixa aquele efeito esbranquiçado na pele. Claro, a gente tem vários, assim, que não deixam efeito esbranquiçado, mas, às vezes, eles querem um sequinho e, aí, passa e deixa aquele rosto branco até cinza. E isso é exatamente porque, geralmente, os filtros minerais que eu estava falando, eles são brancos. São pigmentos brancos. Pigmentos brancos que até são usados na culinária, às vezes, né, para dar... Sabe, eu sei que até o dióxido titânio é usado também na indústria alimentícia, né, quando eles querem a tela cor branca e não sei o que. Então, eu até fico pensando, gente, como é que você tira o branco do pigmento branco, né? Então, é por isso que eu ou coloco uma cor e, aí, vira um protetor com cor ou ele deixa branco. Então, né, o que é que precisa? Hoje, eu tenho alguns projetos que eu desenvolvo de fotoprotetor mineral. Eu já falo, a gente... Eu aceito desenvolver se você aceitar ter cor. Porque, se falar que eu quero um sem cor invisível, eu já falo, desculpa, mas eu prefiro não pegar esse projeto porque é impossível. E ainda tem que... Aí, quero 50. Ai, mas por que que o Dr. Jart consegue? Eu falo assim, gata, aí é outra história, é outra metodologia, é outro fototipo. é outro país que foi desenvolvido. Vamos conversar com a nossa realidade no Brasil. Você quer vender lá na Ásia ou você quer vender no Brasil? Nossa, e eu sei que essa é uma pergunta que todo mundo fala. Mas por que que o Japão e a Coreia fazem, Cauê? Os caras fizeram. E aí, os testes são diferentes, né? Às vezes, não o teste, o FPS é o mesmo teste, mas é que a metodologia é diferente porque na Ásia todo mundo tem a mesma cor, né? Diferente daqui que tem uma pessoa negra, uma pessoa super branca, um amarelo. Então, é mais de... Isso daí, um dia, o Cauê e o Pedro estavam tentando me explicar e eu não estava entendendo. Você pode ver, até agora eu não absorvi legal. Mas eu consegui entender porque é diferente. Às vezes, você pega um protetor que é FPS 50 no Japão, testando aqui, ele vira um FPS 20. Gente, isso é confuso. Então, Joy, tem muita dificuldade acumulada de fotoprotetor, mas eu te sugiro a gente falar outro dia só disso, porque da repente passar uma tarde aí falando também. Olha, Brasil vai vir a live de protetor solar, a gente vai... Não, realmente, porque isso, eu te entendo, Cauê, porque é muito assunto e são muitas... muitos vieses ali para conseguir explicar um porquê, né? Para a galera. Sim, sim. Mas então vamos, vamos marcar um vídeo só disso e eu vou para a próxima. Então vocês agora, Brasil, ficaram assim um pouco na espera, mas vai chegar. Quais as limitações de formulações com baixo custo? Tem alguma limitação ou dá para assim com R$5,00 a gente fazer uma maravilha? Ô, Joy, dá, dá. Dá para fazer coisas muito boas com baixo custo. Eu te falo isso porque a realidade, o mainstream, o básico de todas as indústrias, mesmo pensando numa Unilever, numa L'Oreal, numa Procter & Gamble, elas formulam muito barato porque o foco delas é rentabilidade sempre, né? O infeliz do dinheiro que a gente quer está sempre como foco. Então assim, uma extorsão de toda a cadeia de fabricante, de fabricação, de formulador para fazer aquilo com o menor custo possível porque depois ele aplica a margem dele e ele tem a rentabilidade da empresa. Mas você vê assim, vou te falar uma coisa que talvez choque o Brasil, mas eu não tenho medo não. Fórmulas da L'Oreal. Gastei. São extremamente simples. Existem mil fórmulas deles que eles compartilham a mesma fórmula entre La Roche-Posay, Vichy, SkinCeut, Garnier. Por quê? Porque eles têm tanta expertise que eles conseguem fazer uma coisa tão bem feita que o consumidor, colocando nome, o consumidor vê aquilo de uma forma totalmente diferente porque a fórmula é tão boa que ela agrada todo mundo. Então acho que está aí a inteligência de um formulador de fazer uma fórmula dessa, entendeu? Não tem que fazer fórmula colocando 850 matérias-primas, colocando 30%, colocando 100% de niacinamida, sabe? Às vezes 3% de niacinamida num uso mais prolongado dá na mesma e eu não vou jogar dinheiro fora. Entendi. Às vezes a galera quer enfeitar demais falando que tem isso, tem extrato, diz, 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 só que são coisas que não estão fazendo diferença nenhuma ali, né? Você diz nesse sentido. É bem isso. E o Brasil tem muita cultura de usar muita matéria-prima como emotivo. Eu gosto de falar isso também, as pessoas ficam putas comigo e eu falo assim, gente, isso não é um ativo, isso é um emotivo. A concentração é tão baixa que não faz nada. É homeopático ali. É homeopático, mas isso teve um estudo dele puro. Se eu pegar esse extrato puro e colocar numa piscininha de radicais livres, ele vai neutralizar os radicais livres. Mas na minha fórmula, junto com tudo que tem, numa embalagem que entra oxigênio, sabe que ele já não vai ter oxidado, sabe? Então tem muito essa questão do storytelling, do, né, que é contar uma história bonita de um ativo, mas que na vida real ali o que ele vai fazer é a glicerina que tá hidratando a pele, sabe? Ai, que triste, mas é a realidade no micro aqui na nossa cara, né? Olha, eu vejo muito isso quando eu vejo às vezes um ácido hialurônico num sabonete facial, num shampoo, né? Olha só, Cauê e Pedro me ensinaram que o ácido hialurônico ele é solúvel em água. Então, quando você enxaguar o rosto ele vai todo embora ali, então o tempo que você fica com ele no rosto é muito pequeno, até que é segundos que você tá ali um minuto massageando o cabelo. Então, na verdade, ele tá ali mais, né, pra ser um clean de marketing, né, na verdade. E ele deve estar numa concentração muito baixa, porque se sabe, ele tá ali pra ser jogado fora, né? Então é muito baixinho. A indústria cosmética, todo mundo sabe, não vou falar nenhuma novidade, ela vai dando voltas em ativos. Então a bola da vez agora são os ácidos e o ácido hialurônico entra junto porque ele chama ácido e hialurônico. Apesar de ele não ter nada a ver com os alfa-hidroxiácidos, os beta-hidroxiácidos, os poli-hidroxiácidos, mas ele tá no ácido. Então assim, agora a gente tá na fase do ácido. A vitamina C foi, mas tá sempre aí. Já volta a vitamina C. Aí depois, o que que vem? Agora vem bacuxiol, agora vem retinol, retinol like. Então assim, é que nem moda, cosmética é igual moda. Ele vai dando voltas. É aquela pochete, né? Aquela pochete que dá 20 anos atrás e ela volta. A tamanca. Nossa, que loucura. Até a gente tinha bolado uma pergunta disso, Cauê. Deixa eu já pegar aqui, ó. Por que é tão difícil inovar no sentido mais próprio possível da palavra no mercado cosmético de hoje? As empresas não se preocupam em inovar ou as demandas que são sempre velhas? Então por que que não aparece um novo ingrediente? Aí pega, às vezes quando a gente fala em vitamina C que agora se difundiu, você esquece que há 10 anos atrás tinha um renew de vitamina C que sua mãe usava as capsulazinha, né? Você pensa que é algo novo. Mas na verdade ele só, ele foi e voltou, né? Então por que que é tão difícil inovar, Cauê? É um negócio diferente. A culpa é de quem? Eu acho assim, a primeira coisa que eu adoro falar, Joy, que eu fiz uma vez um curso de inovação, que é a palavra inovação é muito equivocada. Você sabe, né? As pessoas confundem inovação com novidade, né? Então eu vejo hoje muitas empresas aí chamando, não vou citar nomes, mas ela lança uma linha que tem, por exemplo, o ácido glicólico e ela fala que é inovador. Mas eu falo, ácido glicólico? Engraçado, ele foi criado em 1300, sabe? Brincadeira. Mas ele não é inovador. Todo mundo já ouviu falar. As clínicas de dermatologia usam ácido glicólico em concentrações altíssimas para fazer peeling químico desde que se inventou a dermatologia. Então, o produto da marca X com ácido glicólico é uma novidade, mas não é uma inovação para mim, sabe? Isso para mim é muito claro, sabe? Eu vou dar um exemplo do que eu vejo como inovação. Independente também a gente pode falar outra hora do que é ou não, quando a Jonez lançou aquele produto que passava na área dos olhos que esticava. E dava aquela esticada, da verdade. Aquilo era inovador porque cosmeticamente isso nunca foi visto, era uma molécula nova que nunca tinha sido usada em cosmética. Apesar de ter sido um fiasco porque ela tinha um monte de questão por trás que um vídeo só não mostra, né? Um vídeo convence, mas a realidade talvez não convenceu, tanto é que ele mal acha por aí. Isso é uma inovação, você lançar um produto desse, sabe? Um efeito que a pessoa realmente... Mas sabe o quê? Agora eu vou falar uma outra coisa, eu sinto, eu não sei se eu estou me iludindo, mas eu acho que o mercado melhorou muito no sentido de fazer falsas promessas. Porque antes, se você fosse ver, por exemplo, você via lá um creme e ele prometia, sem brincadeira, que você rejuvenescia 30 anos em dois dias. Lembra? Lembro. Isso tinha muito e eu acho que hoje com toda a popularização um pouco maior do skincare que a gente teve aqui no Brasil, então o skincare acabou chegando em muito mais pessoas e a internet que espalha muito mais rápido as notícias, as informações, existe mais essa preocupação das empresas em, sabe, fazerem propagandas tão mentirosas nesse sentido, sabe, de prometer algo impossível, né, utópicas. Você não achou de uma melhorada? Dá uma palavra hoje. Eu acho que sim por três razões. Uma é que as pessoas pararam de se enganar, deixaram de ser tontas e falaram assim, gente, não dá. Outra coisa é os códigos de defesa ao consumidor e toda essa questão que veio para proteger o consumidor muito forte, muito processo e tudo mais e as empresas gastando muito dinheiro com isso e a questão dos influencers da comunicação ser muito fácil. Hoje você abre o seu celular, você vê ali um milhão de notícias se alguma coisa funciona ou não funciona, se é fake ou não é fake, enfim, a comunicação na verdade é o que a galera mais gosta, né, tem muitos influencers que gostam e ficam procurando coisas que não dão certo são mentirosas para poder fazer aquela polêmica, né, que na verdade é uma coisa positiva até, eu acho, no sentido de melhorar as marcas a terem esse compromisso maior com a gente, né, de pelo menos entregar ali o que eles estão prometendo. e aí, por exemplo, você vê às vezes um material de comunicação uma publicidade alguma coisa de um produto que mostra a foto de uma pessoa tipo, T0 e 7 dias aí você olha assim, deu uma dissimulada mas às vezes é um tratamento de imagem uma luz que mudou e eu acho que as pessoas não acreditam nisso sinceramente, sabe, eu acho que eles continuam usando. acho que a gente vive numa bolha a galera tem, gente que acredita, tem a senhora Rose que mora lá longe em outro estado que ela olha e fala gente, vai funcionar para mim eu vou comprar eu acho que tem sim senão eu acho que não continuariam aí para mim já está tipo subjugando a inteligência da pessoa fazendo a pessoa de T0 exato apesar de ter alguém que acredita graças a Deus eu acho que tem cada vez menos então até por isso isso esteja melhorando mas cadê a inovação aquela, voltando cadê a inovação, Cauê? por que que não se lançam nada mais realmente novo aonde quer que eu tenha passado em qualquer uma dessas empresas principalmente o pessoal de marketing seus colegas marqueteiros pedem assim de uma forma absurda por inovação estão sempre procurando estão sempre envolvendo estão participando de rodas de avaliação com o consumidor estão olhando o mercado estão olhando as bases de dados como Mintel para ver o que que é que está lançando de inovação e toda vez que você olha você chega à conclusão que aquilo está dando volta no mesmo ou que está trazendo de volta uma coisa do passado ou está criando uma nova planta com atividade antioxidante para mim isso é um pouco o que eu vejo sabe? porque você não vê efetivamente uma inovação disruptiva alguma coisa porque o cosmético é limitado você tem toda a questão de você só pode agir numa camada mais externa da pele você não pode ter permeação você não pode usar moléculas que tenham atividades anti-inflamatórias disruptoras endógenas enfim tudo isso porque você já passa da classe cosmética para farmacêutico para medicamentos isso é uma coisa que a galera não sabe a galera não sabe que existe essa classificação em que as próprias marcas não podem lançar mesmo que elas vamos supor que a Shiseido descubra uma nova substância que vai realmente penetrar e vai passar do Stratocorne e fazer alguma coisa quando acontece isso eles já jogam para medicamento a pesquisa já muda já não é mais de cosmético e já vai para talvez um novo ingrediente que possa ser usado em algum medicamento então tem isso então pela limitação toda essa técnica fisiológica regulatória de segurança e de eficácia você restringe muito então por exemplo um produto às vezes que vai formar um filme que vai esticar a pele às vezes ele precisa ter um pH de 1,5 isso é incompatível com a pele é que nem passar soda cáustica óbvio soda é básica mas é que nem passar ácido clorídrico na região dos meus olhos isso vai fazer bem? não vai fazer bem entendeu? então aí a empresa acaba falando não, eu não vou fazer isso porque eu vou me fuzilar ninguém vai comprar mais produto meu se usar uma coisa dessa entendeu? então isso vai fechando a inovação e aí no final você inova como? na verdade você não inova você cria uma novidade com uma cara diferente com uma rotina de uso diferente com uma textura diferente com um cheiro diferente isso que é inovar em cosmético para mim porque você tem que sempre lembrar o que é o cosmético qual é a função do cosmético qual é a funcionalidade dos produtos de higiene pessoal sabe? então você vê que as pessoas querem inovar entregando isso aqui vamos pensar assim a farma está aqui o cosmético está aqui o povo quer entregar aqui depois de farma só que assim gato não eu sei a gente quer a gente quer pouco a gente quer um efeito mais forte do que de medicamento e até tecnologias de laser e dermatologista pagando um custo de balas sete e belo bem isso mas a população a gente quer pouco e rápido a gente tem pressa a gente tem pressa mas dá pra entender sabe uma coisa que eu estava pensando quando você falou que é cíclico o mercado é porque gente nós somos cíclicos então você tem que pensar que antes a vitamina C quando ela estava em alta era minha mãe que tinha a minha idade e estava descobrindo skin care e estava usando agora eu era uma jovem né Brasil que queria o que? eu queria correr por aí eu nem pensava em passar um creme na cara agora chegou a minha vez de conhecer a vitamina C então por isso que ela parece nova né porque eu não estava naquela época ligada nisso e sou eu que estou precisando agora de um antioxidante sou eu que estou precisando agora de um alfidroxiácido né pra poder fazer uma renovação celular então acho que tem tudo isso acaba ficando também mais difícil de descobrir algo novo quando a gente já tem muitas coisas então no início é mais fácil parecer que existem muita inovação e coisas novas surgindo quando você tem pouco quando você começa a ter muitas coisas e muitas opções vai ficando cada vez mais difícil né de descobrir algo diferente porque você já descobriu muito né eu vou dar um exemplo assim o que realmente é inovador você vê vamos pegar um exemplo aí até fonte do Pedro acho que eu posso falar isso porque ele já postou quando a Chiseido pega e desenvolve uma molécula de um formador de filme diferente que forma um filme que simula uma segunda pele que eles estudam a capilaridade a permeabilidade a água e a vapor isso é inovador entendeu e quem que vai lançar uma empresa que é reconhecida por lançar inovação em cosmético uma Chiseido uma Chiseido isso daí quando você fala eu já realmente penso na Chiseido porque eles tem muito quando a gente pensa em vários ingredientes até que hoje são consagrados às vezes foi a Chiseido que descobriu esse ativo e às vezes pesquisando uma outra coisa porque eles têm talvez acho que tem que ter esse espírito dentro da empresa de querer descobrir coisas novas eu acho que isso não está dentro de todas as empresas não porque tem muito investimento então isso vai muito do DNA da empresa como por exemplo eu diria que Chiseido e L'Oreal são as empresas que mais investem que mais tem inovação porque da L'Oreal quantos anos tem eu acho que passa de 100 não me lembro quantos anos tem mas assim ela tem um corpo ela tem praticamente três universidades eu tenho uma amiga minha que também foi comigo para a Europa que em vez de ela voltar para o Brasil ela foi para a L'Oreal ela fala Calma eu acho que eu estou em cinco universidades da que eu estudei aqui no Paraná é uma universidade só para vestir uma universidade só para La Roche-Posay então assim é muito investimento sabe é muito investimento mesmo a porcentagem da lucratividade da empresa que retorna para investimento em pesquisa não dá nem para imaginar quantos zeros tem sabe e no Brasil você vê assim tem as que investem mas assim quanto sabe eu tenho valores na cabeça mas nem vou falar assim porque não vale a pena deixa para lá isso deixa para lá mas assim então é isso vamos esperar e quem sabe uma hora uma L'Oreal uma Chice vem com alguma coisa nova né o jeito é aquilo independente de tudo isso não para parecer negativo ou que cosmética é um fiasco que tende a morrer não eu acho que as pessoas tem que ser inovadoras na forma de pensar para continuar lançando novidades que sejam gostosas para eu testar cada semana cada mês eu vou comprar um shampoo diferente seja com uma espuma diferente seja com uma fragrância diferente seja com um sensorial diferente porque é isso é que às vezes até nós mesmos temos essa tendência de não querer inovar a gente tem um pouco disso já eu quero seguir no que está dando certo eu vou seguir comprando esse mesmo shampoo sempre então talvez seja até um pouco uma cultura nossa né mas olha eu acho que o Cauê respondeu fácil essa aqui porque ele praticamente disse que por que é tão difícil inovar porque é caro foi isso que foi isso que ele falou porque é caro entendeu é caro e assim demora-se a dar um lucro né porque realmente você tem que achar algo diferente depois de gastar muito para aquilo ser um retorno para você então acho que é mais algo de você querer querer crescer querer melhorar e eu acho que a maioria das empresas estão mais preocupadas às vezes no próprio lucro do que em apresentar algo novo então por isso que eles acabam fazendo essa mudança do que já tem e também o viés da limitação do que é o cosmético da segurança da eficácia e tudo mais sim essa parte foi muito importante porque além de ser caro e tudo mais nem às vezes nem se pode né chegar tão longe gente eu vou nós estamos acabando aquela gente já começa a deixar a pergunta aqui embaixo que vocês querem que o Cauê responda porque é aquela já que o povo vai ser abusado do meu amigo agora nós vamos no fundo pelo menos uma vez por mês a gente vai exigir esse abuso mas agora aproveitando isso já por que os formuladores de cosméticos que trabalham na indústria quase não aparecem na mídia nem mesmo em reportagem sobre o assunto se são os profissionais que mais entendem de cosméticos é um pouco daquela pergunta que eu tava falando pra você no começo mas cadê essa gente Cauê eu também queria saber também gostaria de saber eu acho que isso é cultural tá no Brasil não costuma levar os pesquisadores porque eu acho que naturalmente os pesquisadores tem uma dificuldade de comunicação com o consumidor né então às vezes o nível que ele tá lá formulando não interessa ou não é interessante talvez pro consumidor então sempre o que prevalece você acha que às vezes é uma linguagem difícil? não só mas às vezes assim quem tem a comunicar o marketing o pessoal de comunicação eles têm toda a estratégia de venda de comunicação de mídia que vai fazer aquele produto e às vezes colocar o formulador tem que tomar um cuidado entendeu? porque às vezes ele vai por um caminho que não vai ser tão interessante pra maioria então eu acho que teria que ter mais teria que ter mais aparecer os formuladores principalmente quando se fala de tecnologia de produtos de skin care que envolvem uma tecnologia eu vejo que na Ásia e na Europa isso é muito forte eu vi lá que na Galderma tinham pessoas que tinham título que eram acionistas da empresa porque tinham 50 anos de Galderma tinha desenvolvido a glicerina sabe e tinha muito reconhecimento sabe eu vejo que na Ásia falta esse reconhecimento também eu acho no Brasil mesmo é cultural eu não julgo errado ou certo mas eu acho que é a forma como funciona eu lembro que quando eu fiz a repaginação de Neo Etage no livrinho da Eudora eles pediram pra me fotografar e colocar eu como desenvolvedor e aí tinha uma frase mais técnica mas ali assim também no rodapé do livrinho mas foi legal porque assim tipo tá aí tem um cientista por trás não é só blá 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 de marketing sabe mas olha eu não sei se eu tô errada mas eu acho que isso seria bacana até pelo próprio reconhecimento do farmacêutico que tá lá sabe fazendo um trabalho porque é gratificante você receber também um pouco da dos louros vamos colocar assim daquilo que você levou meses anos sabe pra desenvolver e é meio triste eu acho ninguém saber que foi você que fez aquilo então talvez isso não daria até um impulso maior pras pessoas a pessoa que tá lá se esforçar mais a produzir e também pra gente trazer mais cientistas assim uma galera que às vezes tá querendo fazer faculdade não sabe o que quer fazer farmácia e aí a gente melhorar sabe a pesquisa e a ciência no Brasil no geral eu super concordo mas até eu acrescento Joy que tem muitas outras pessoas envolvidas também que são muito importantes que também nunca vão aparecer tem o pessoal que desenvolve embalagem meu é muito ninja sabe porque às vezes tem um sistema de dispensação que você fala como é que pode isso aqui é praticamente uma varinha mágica e aí tem todo o problema de compatibilidade tem mil estudos do cientista de embalagem imagina se for colocar todo esse povo pra falar do produto também talvez seja por isso sabe sim mas eu acho que não que precisem pôr pra falar mas assim às vezes eu vejo marcas que proíbem eles de darem entrevistas ou falarem alguma coisa e sabe às vezes eu não consigo gravar um vídeo com alguém porque exatamente porque a marca tem essa proibição a marca vai querer saber exatamente tudo que eu vou perguntar e ele vai falar só que às vezes a gente não tem como sabe é tão difícil e trabalhoso você pensar em tudo que vai ter falado e respondido antes entendo o lado da marca também disso mas assim a burocracia às vezes é tão grande que desanima né você dá muito trabalho é melhor deixar pra lá eu vou chamar fulano aqui fulano também ele também sabe vou chamar ele pra falar então às vezes a gente acaba caindo nisso né você vê como é triste então é isso então acho que o negócio é porque realmente a gente tá atrasado né vamos ver quem sabe aí o povo começa as startups estão revolucionando muita coisa então eventualmente começa a trazer uma visão diferente do processo de criação do produto né do processo de de inovação e criação né vamos ver verdade pra fechar Cauê você acha que vai ter o que nos cosméticos no futuro eles vão ser diferentes o que você acredita aí ó eu vejo eu vejo e torço é um movimento é ante esse greenwash que a gente tem ouvido né pro povo que não tá familiarizado com o nome é banitudo que é animal sintético petroquímico silicone não sei o que é o clean beauty clean beauty o clean beauty o clean beauty e greenwash são muito parecidos eles estão ali porque tem muita coisa aí que não tem fundamento científico e que não tem razão de ser sabe porque se continuar do jeito que tá a gente vai começar a vender óleo de palma óleo de coco cinzas pra pessoa fazer o sabão em casa entendeu eu vejo daqui a pouco a gente usando a mesma escova de dente que acharam do Dão Pedro você viu que é um pedacinho de bambu umas palinhas eu falei meu Deus a gente tá voltando ah porque é ecológico mas gente a ciência evoluiu e teve tanto trabalho pra chegar num certo ponto claro que a gente tem que tentar ser o mais sustentável possível pensar no planeta e tudo mais mas assim tem coisas que a gente já tá passando de um ponto totalmente assim já tá me enlouquecendo né eu gosto de falar que a própria próxima tendência mas que vai demorar ainda principalmente no Brasil é a Science Beauty que é muito baseado em ciência porque você vê assim meu é a que eu gosto tem um um nerd lá que trabalha há 80 anos na Basf que passou a vida desenvolvendo um tenso ativo que é biodegradável em dois dias então assim vou parar de falar mal de tenso ativo de que polui o mar não sei o que e vou começar a lançar um produto que tenha matérias-primas que eu posso falar meu em dois dias isso aqui foi de 100% biodegradado ele não existe mais na natureza sabe falar que o silicone vem do silício que é a areia e ele vai voltar pra natureza e um dia ele vai voltar a ser areia sabe mas tudo isso baseado em evidências científicas estudadas validadas pela metodologia científica é só que é assim tá louco você vê que a Europa já tá muito direcionada a isso né é mas o Estado eu acho que os Estados Unidos e o Brasil tem grande poder nessa questão do clean built sabe de apedrejar tudo eu acho mas é que eu acho assim a Ásia a Ásia pelo menos é quem eu vejo que anda ditando as tendências né e a Ásia passou pelo clean built e eles já passaram eles já passaram então sabe que eu sinto que a gente também vai passar sim vai aquela né porque eu vejo que eles já estão exatamente nisso que você falou tudo mais é a ciência mesmo a ciência e a tecnologia estão completamente em evidência em alta lá então talvez a gente esteja caminhando pra isso sim ai a esperança tá grande eu espero muito eu tô com você porque a gente tem muita tecnologia em insumos cosméticos muito muito sabe a gente já tem muitos substitutos pra petroquímicos que a gente fala assim ai sem petrolato sem petrolato é óbvio há mais de 10 anos porque ninguém precisa mais de petrolato sabe sem defender ele que apesar de ser uma maravilha que a gente pode falar outro dia também mas assim isso já passou sabe existem outras matérias-primas que são mais biodegradáveis que tem menos efeito isso e aquilo existem tensuativos que não são etoxilados que são derivados da glicerina natural sabe então assim se a gente focasse nas coisas boas que tem por aí e parasse de falar mal das outras que nem sempre são ruins óbvio onde tem fumaça tem fogo né pode ser que alguma dessas coisas realmente sejam ruins mas né vamos estudar e vamos embasar isso numa evidência realmente né não só em achismos ou às vezes em um pequeno estudo feito lá não sei lá longe que também acontece muito que foi que são os parabenos né os parabenos foram apedrejados até hoje não 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 acharam um conservante tão prático bom quanto muito barato quanto ele e ele é usado em xarope pra beber é mina tem no presunto que você come filha você come parabeno e às vezes você tá comendo não posso passar no rosto mas você come ele galera esquece né é ah Cauê muito obrigada gente eu tô muito feliz porque o Cauê arrasou sério tanto que olha só vocês vão notar que talvez eu tenha dividido esse vídeo porque a gente falou horrores aqui né Cauê que você deu pra gente né pra poder esclarecer a galera fazer o pessoal entender um pouquinho mais obrigada Cauê e aí é isso galera vamos botar as perguntas aqui embaixo tem aqui o Instagram do Cauê pra vocês irem lá seguir aquela o Cauê ele fala muito de formulação mas aquela que já fala quem sabe quando ele começa né postar coisa a mais lá já enchei no saco incentivando ele a ser um influenciador farmacêutico vou pensar não é? tá bom mas obrigado obrigada foi muito legal foi um prazer e quando quiser me chama vou chamar vou chamar e vai ser logo menos tá bom então tchau 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 Brasil tchau gente até a próxima obrigado